O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estoura essa pegada aqui Estoura essa pegada aqui Agora a gente aqueceu, estoura essa pegada aqui Aqui em cima de onde? Bora? Pra trás, olha só Gira sua mão mano Estoura, estoura Pra você pegar, você vai pegar Não é ele não, é você que faz Você primeiro Fica esperto, vibrar o tempo todo Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Bora agora Vai sentir a força dele? Então, ele entra e eu também Temos dois minutos de luta Vamos trabalhar com a nossa estratégia Vamos lá Deixa não Deixa não Dá uma puxada Vai, vai, vai Embora Embora Pela em cima Pela em cima Pela em cima Isso Não deixa pra você não Deixa não Pela em cima Pronto John 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 Já sentiu a força? Vamos lá Mesma força Faz a pegada lá em cima, 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 isso aí, vai Vai, isso, pego, isso, vindo a outra, vai, 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 chuta, com força, o modelo dele, chuta com força, pé dele Aproxima muito não, a gente vai dar uma Daniela acelerar, pegar a mão, abagem da mão, a gente puxou, a gente puxou tentando que o peste de novo, ataca de novo Ataca de novo Ataca de novo Você precisa atacar Você precisa atacar Você precisa atacar Chupa embaixo De novo Vai ali também Vai ali ali Vamos lá atrás Vamos Vambora Vambora Entra nele também Vai embaixo Boa 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 VAMBORA! 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 Vai entrar na mesa do que pegou o peixinho A mesa da gente treina, cara Deixa ele ir pra essa mão de baixo Só em cima não, cara Agora, John Ó Começa com um quadril VAMBORA! 50 segundos, John VAMBORA! Embora, John Sim! Eifu sobra VAMBORA! Vai! 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 VAMBORA! Vamos agora VAMBORA! Vai! Obrigado.